O forno comunitário da Aldeia de Arcos, em Montalegre, continua a ser usado com muita regularidade. E nestes dias de Páscoa é requisitado para cozer pão e fulares. Amanhã começou cedo na Aldeia de Arcos, em Montalegre. O forno comunitário vai ter uso e António encarrega-se de o acender. Uma carregada boa de lenha e depois o lareiro é que diz que o forno está quente. Ao fazer riscos, como se uma pessoa a escrever, é igual. Entretanto, a massa que leva fermento, água e farinha já levedou e começa a ser trabalhada pelas mãos de Adelaide e Tereza. E agora a gente está a cortá-la para fazer a forma do pão. Depois, ao forno estar quente, o pão vai lá para dentro do forno. Aqui a tradição ainda é o que era e antes de estes pães começarem a cozer, há rituais que têm que ser cumpridos. Querer só o pão no forno, saúde e paz para o mundo todo. Desde os livros de quem bem nos fala e mal nos quer e dos maus vizinhos da porta. Reza para as almas quem quiser e puder. Reza feita e pão no forno. Enquanto fica a cozer, o tempo e o forno quente são aproveitados para a confeção de folares. Não estivéssemos nós a poucos dias da Páscoa. Corta-se um bocado, uma bola e depois estende-se a massa. E depois faço-lhe assim, que é para depois o molho não se ir para fora. E dou-lhe aqui uma voltinha e está o folar feito. O forno do povo está repleto de pão e folares cuja qualidade e sabor não se compara aos de compra. Garante quem os faz. Este pão é melhor do que o que se compra, isto não é incomparência. E toda a vida a gente aqui cozeu. Já os meus pais e eu, toda a vida achei que cozei neste forno. O povo todo. Agora cada pessoa até já tem um seu forno particular, mas não cozemos aqui uns 4 ou 5. A pessoa pode cozinhar um rascalho ou um leireiro e depois a pessoa se quiser cozer e tenta saber de quem é o sinal, que é para ir por aí para não estragarmos as marchas, porque se juntam as marchas não podemos cozer os dois. Duas horas depois, o pão está cozido na Companhia dos Folares, que domingo não podem faltar na mesa dos transmontanos. Tradições, usos e costumes que se mantêm bem vivos pelas gentes desta localidade barrosã.